Música Mas tem uma língua que a leguna consegue entender É da tua, vá, viva, viva Quando eu toco, eu te sinto, quero nem saber Bola, balu, 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 balu Desfila, blá Vão, vim, ô, silêncio Desfila, blá Vão, vim, ô, silêncio Você, você, você Vão, vim, ô, silêncio O grata não se arra na cabeça Tchau! Tchau!